Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Produção completa com benefícios, link na descrição. Segundo o site Ego Biadora, sobre a magreza das modelos no SPFW, queria ser assim. Primeira-dama foi ao evento, nesta segunda-feira, dia 13, acompanhar o prefeito João Doria. E contou que se arruma em 15 minutos para compromissos oficiais. O link dessa notícia completa vai ficar na descrição.